Quero cumprimentar os irmãos ao iniciarmos o estudo de mais uma lição da Escola Sabatina, a lição 10. Essa lição, sábado que vem, vai ser dia 5 de dezembro. Já estamos no mês de dezembro. Vocês podem ver aqui atrás, eu tenho os nossos enfeites de Natal, já foram colocados, estamos aguardando o dia de Natal. Estamos nos preparando para o dia de Natal, para juntar um pouco da família, o que for possível. Não vai ser possível como sempre. Fazemos aquelas grandes festas, grandes jantares, o almoço. Mas o Senhor tem nos abençoado, irmãos, e nós temos passado por esse período de pandemia. Já são oito ou nove meses que nós estamos separados, resguardados, cuidando para que não contraímos essa doença. E o Senhor tem nos ajudado e vai nos ajudar mais alguns dias, algumas semanas, e nós vamos ter as vacinas e vamos poder, então, estar protegidos também, sanitariamente, desta doença. Nesta semana, irmãos, vamos estudar sobre a ciência e as artes. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós temos uma curiosidade intelectual, nós temos um desejo de aprender as coisas. Esse desejo se manifesta na nossa formação acadêmica, ou alguns na sua formação, na sua autoformação, independente de escolas. Mas, no geral, irmãos, nós vamos às escolas, desde o primeiro grau, segundo grau, curso superior, alguns com pós-graduações, doutorados, aprendendo as ciências e aprendendo também sobre as artes. Nas ciências, aprendemos física, matemática, astronomia, biologia, medicina. Quantos hoje, irmãos, os nossos profissionais médicos, os nossos profissionais biólogos estão trabalhando tanto para encontrar uma vacina? Por quê? Eles têm uma curiosidade intelectual e eles têm, além dessa curiosidade intelectual, uma capacitação em busca do conhecimento. Outros conhecimentos, irmãos, que não são práticos, como esses que eu citei agora, são as artes. A arquitetura, a escultura, a literatura, o cinema, o teatro, a TV. São artes, irmãos, que não têm um sentido prático. Elas são atividades que não têm um sentido prático. Por exemplo, pintar um belo quadro não tem um sentido prático, não tem uma utilidade, mas tem uma satisfação intelectual, tem uma satisfação do espírito, vamos chamar assim. Uma música também não tem utilidade. Qual a utilidade da música? Falamos ainda sobre a publicidade. Pode ser que a música tenha essa utilidade para a publicidade. Mas ela é mais uma peça clássica, por exemplo, irmãos, qual a utilidade dela? A utilidade dela é nos deixar bem, fazer bem para a nossa alma, fazer bem para o nosso espírito. Mas como é, irmãos, que nós, crentes, vamos compatibilizar a nossa cosmovisão bíblica, a nossa cosmovisão do mundo, que está expressa na Bíblia, com essa produção artística, com essa produção científica? A educação cristã, irmãos, ela procura o quê? Resgatar, salvar, resgatar o homem à imagem de Deus. Como que nós vamos expressar esse desejo, esse conceito, no estudo das artes e no estudo das ciências? Como vamos compatibilizar os livros científicos com a Palavra de Deus? Dá para fazer essa compatibilização? Isso nós vamos estudar nesta semana, irmãos. Como estarmos aprendendo, desenvolvendo as nossas atividades intelectuais, as nossas atividades artísticas, mas ainda assim, não se afastando do plano de Deus, dentro da educação cristã, buscando, no desenvolvimento das artes e no desenvolvimento das ciências, resgatar no homem a imagem de Deus. Vamos partir do princípio, irmãos, de que Deus é um Deus soberano, ele é único, ele existe. Ele existe e é o criador e mantenedor de todas as coisas. Deus criou esse mundo, esse mundo que hoje a ciência estuda e que a arte expressa. Deus criou esse mundo, não por acaso. Deus criou esse mundo de uma forma intencional. Nós não estamos aqui, esse mundo não está aqui, por conta de um acaso biológico de milhões de anos. E o verso áudio da nossa lição, irmãos, já expressa esta verdade. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Quero destacar aqui, irmãos, não as obras, mas a sua, anuncia a obra das suas mãos. Não exatamente o céu, o céu, o firmamento, a estrela, as estrelas, o sol, a lua, mas quem o fez, a obra das suas mãos. É o Senhor Deus que fez. Essa foi uma criação intencional. Nós somos criados, irmãos, de uma maneira intencional. O Senhor tem planos para nós, o Senhor tinha planos para a humanidade, a humanidade se afastou de Deus, mas o Senhor manteve os planos para a humanidade. O Senhor providenciou um resgate para a humanidade através do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor tem planos para nós. Há um texto na Bíblia que diz assim, Eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós. E que a gente possa, nesta semana, aprendermos um pouco de como compatibilizar as artes e as ciências, como compatibilizar o estudo acadêmico que nós praticamos nas escolas, nas universidades, como praticá-lo de acordo com a vontade de Deus, segundo a cosmovisão bíblica de que Deus criou todas as coisas. E o Senhor vai nos abençoar, irmãos, e nós vamos aprender nessa lição, como tem sido a cada semana, como tem sido a cada dia, um pouco mais do plano de Deus para cada um de nós. Deus nos dê uma boa semana, Deus nos dê um bom preparo para o Natal, e vamos em frente, estudando a Palavra de Deus, aprendendo cada dia mais do plano de Deus para as nossas vidas.